O que é isso? Ah, mas minha adrenalina já tá cheia. Bom, pra cima não tem mais ninguém e tem um artefato ali. Vamos lá, vamos pegar o artefato. Eu tenho que pegar todos. Um de quatro artefatos coletados. Opa, tem mais um pra cá? Ah, é lá embaixo. E tem um cara ali, ó. É, mas primeiro eu tenho que matar ele pra poder... É, mas eu tô sem coisa. Acho que ele deu mais facada na cobra do que realmente a cobra precisava. O que que eu saquei aqui? Nada, né? Tá, não, mas eu tenho que descer aqui. Não, pra cá não tem saída. Esse aqui é o que? Ah, esse aqui foi o que eu acabei de pegar. Tá. Vamos descer aqui, vamos ver se é seguro primeiro. Descer aqui? É, não é de todo ruim, não. Pois é, mas aonde que... Como é que eu vou chegar lá? É por baixo? Ah, é por entre o negócio ali. Ele tá olhando pra parede, é? Deu mole. Tem até uns negócios ali pra fazer barulho, mas... O cara não tá perto. Menos outro. Mais um artefato. Tá. Vamos lá. Faltam dois artefatos. E uma galera, né? Pra fechar. Tem um aqui, tem inimigo? É, mas eu não posso subir aqui direto. Você não viu nada, amigo. Você não viu nada. Eu só ouviu uma sua via. Eu quero que você venha aqui. Se eu sair pra te matar, os outros lá de cima vão me ver. Quem foi que viu? Não viu. Agora ouviu, ou a sua via. É, desce aqui no matinho. Eu não peguei flecha de ninguém ainda, né? Pois é, não tô achando um jeito de subir. Ah, tem uma escada aqui. O cara ali vai me ver, não vai? Acho que não. Bom, se ele fosse ver, já tinha visto. É, mas eu já perdi o lance da furtividade mesmo, já? Se eu já assassinei todos, acho que não. Bom, eu vou pegar os artefatos. Vamos lá. Na moral, que é pra ninguém... Se tiver mais alguém vivo, né? Três de quatro. E o último tá ali. Deixa eu só me certificar se não tem mais ninguém vivo aqui. É, pelo visto, não. Eu só perdi o fator surpresa, né? Matei todo mundo e roubei todos os artefatos. Aí ganhei duas medalhinhas, né? Já é alguma coisa. Permanecer no anonimato é que não deu. Ah, mas valeu. Se isso realmente aumentar meus atributos no jogo, vai valer muito a pena, hein? Bom, agora que eu já consegui as medalhas, que é o que eu imagino, né? Ela pediu três medalhas. Mais vinte de energia em batalha, mais dois de energia em maestria. É, acho que dá, né? Acho que foi mais ou menos. Só o do urso que eu não fui muito bem. Mas também, né? Não deixaram eu usar minhas armaduras, nem minhas armas. Aí, ó. Um pontinho em cada um. Vamos lá. Depois eu volto aqui pra fazer mais treinamentos. Agora vamos voltar pra Hilderan. Aqui. O que será que a gente vai conseguir com isso? Caraca, esse golpe forte com machada é sinistro. Daqueles... Chega pelo menos 30% do life dos elites. O problema é que demora, né? Dizem que o mais rápido é... É as lâmina... Lâmina não, é a seta. Ah, esqueci o nome. Por favor, Hilderan, conta mais uma. Sim, sim, mais uma. E só porque todos vocês têm... Vamos lá. A casa dela fica até perto. Não é muito longe, não. Depois eu tenho que ir na Valka. Tem que voltar pra Asgard e matar o lobo lá. É porque eu não tava no nível de matar o lobo, né? Agora eu já tô. Pelo menos eu acho que sim. Fala aí, Hilderan. Claro, não falei que ia voltar? Aqui. Acabei. Você se saiu bem. Eu juntei muitos tesouros ao longo da minha vida. Estou disposta a me desfazer deles, mas só para um Dranger digno. Sou eu mesmo. Esse aqui foi o que eu ganhei? Ah, não. Eu posso comprar com ela. 91, 56, 79... Mas é tudo meio fraco, né? Ah, o melhorzinho é esse daqui. Custo 15. Ah, tá. Ah, eu preciso desses daqui pra poder comprar. Entendi, entendi. Aqui é só prata, né? Prata eu tenho bastante. Vou gastar. Ah, não. Não era prata, não. Bom. Enfim, comprei alguma coisa, né? Cosméticos de pele. Equipamento. Então eu tenho 20 de energia de batalha e 4 de energia de maestria. Ah, aquilo ali não é pra minha energia normal. Só serve pra eu poder comprar essas coisas aqui. E o arco. É, não. Os meus equipamentos são bem melhores. Volte sempre que quiser. Conforme você treinar em mais santuários, eu vou poder te entregar tesouros mais poderosos. Ah, entendi. Tem que treinar mais. Santuário desafio. Novos santuários. A tutela enigmática de Hilderan. Vamos lá. O que você faz aqui? Estou aqui para treinar você na arte da meditação de batalha. Tá bom, vamos ver a loja de novo. Se mudou alguma coisa, beleza. Não, não mudou nada. Tá do mesmo jeito. Não preciso de nada. Melhores treinar, então. É verdade, vou ter que treinar. Colete mais medalhas. Medalha de prata, medalha de bronze. Não, não vou fazer essa missão agora, não. A missão que eu vou fazer, primeiro eu deixei no inventário para ver se eu consegui alguma coisa nova. Não, nenhuma arma, nem armadura nova. De novo, o que eu consegui foi isso aqui, né? Suprimentos estrangeiros. Eu tenho que fazer mais incursão. E dessa vez não morri, né? Aqui. Colecionava esse troféu do escudo inimigo. Nem devia ter comprado. Comprei achando que era... Vamos lá, dar uma olhada no Códice. Ah, tem tutorial novo. Jogabilidade. Desafio de maestria. Energias. Mercadorias. Base de dados. É porque tem locais e pessoas novas. Hungerheim. É um local. É para onde a gente vai para fazer os treinamentos, né? E a Ilderun. A mulher misteriosa. Vamos lá. Não. Em sonhos. Vamos lá. Vamos voltar que eu quero... Deixa eu só ver um negócio aqui, que eu não tenho certeza se está ok o áudio. Um, dois, três, som. Um, dois, três. Som. Vamos voltar que eu quero... Um, dois, três, som. Deixa eu só ver um negócio aqui, que eu não tenho certeza se está ok o áudio. O áudio está ok. Vamos lá, então. Eu tenho que ir na Valka. Eu passei pelo fogo ali e não deu nada, não. Eu passei pelo fogo ali e não deu nada, não.